E aqui na Mostra Quartos Etc de Vitória, Vivian Coser, já participa aqui já há alguns anos e dessa vez ela fez um quartinho especial, gente, um quartinho com o tema Lego e foi também para uma pessoa muito especial, né Vivian? É, o meu pedacinho, um pedaço de mim. Foi muito gostoso porque é o brinquedo que ele mais gosta e eu acho que tem tudo a ver com a personalidade também que a gente conduz as coisas, eu acho que o Lego estimulou muito a criatividade. E as cores eu quis fazer num conceito que o Lego é eterno, assim, é um brinquedo super interativo, como era um quarto de criança, eu usei todos esses moldes que a Quartos oferece para poder estar explorando as possibilidades de uso e a flexibilidade também de montagem dessas peças que eu amo, que eu uso muito nos projetos. E eu posso arrumar cada dia de um jeito, então é super fácil. Agora, Vivian, vamos falar um pouquinho dessa coisa assim da Quartos, ela atende a todas as faixas etárias, né, a todos os estilos de vida e aqui a gente vê isso muito claramente, essa cama, né, bem lúdica, com cores diferentes e fora a roupa de cama, né, toda personalizada. Qualquer coisa, eu posso fazer uma porta ou qualquer coisa que a gente vá projetar, a gente customiza isso. Então, a gente se propôs a fazer um quarto inspirado em Lego, então isso eu faço na casa dos clientes, não tem porquê ser diferente. E essa estampa foi feita especialmente para esse quarto, que a Simone Danobi Savad fez. E eu fiquei encantada, eu acho que é uma coisa super difícil de achar, eu passei algumas referências que eu queria, ela teve tanta facilidade de explorar a minha demanda com tanto carinho que eu fiquei super feliz com o resultado, a gente precisa disso, né? Precisa. E o dia que trouxer o amiguinho tem aqui os colchõezinhos também. Ai, são máximos, gente. O uso disso em casa é o que há na vida, os livreirinhos para poder botar os livrinhos lúdicos também, o quarto para poder desenhar, se receber um amiguinho tem onde sentar para brincar. Está tudo bem na mão, assim, quarto de criança não pode ser diferente. E o mais legal, tudo, nada com quina. E eles têm muito cuidado com isso, então fazer quarto aqui, eu acho que é tão prático que o cliente fica encantado. Olha só que legal, tá vendo aqui, tem móveis, roupa de cama, tapete, tem tudo, gente. Pegar aqui e levar tudo para casa, é que deu vontade também. O Arthur vai querer fazer isso em casa, o meu problema é esse. Vai querer que eu faça tudo de novo, porque ele ama Lego, né? Dorme abraçadinho todo dia com o Lego dele. Olha só que delícia. Então vem aqui, dá uma passadinha aqui na Quartos para se inspirar e poder levar tudo para casa. E poder fazer essa montagem mesmo, bem bacana, com as cores, né? Cada cliente tem uma cor de preferência, enfim. A moça está linda e vale a pena você conhecer. Tchau, tchau. E aí 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 Tchau, tchau.